DJ Rodrigues, a-a-a-braba da 17 Esse é o DJ Silberio, mulher pega essa visão DJ Rodrigues, a-a-a-braba da 17 Mulher pega essa visão Esse é o DJ Silberio, mulher pega essa visão Guinor machuca a maceta, deixa elas apaixonadas Guinor machuca a maceta Deixa elas apaixonadas Guinor machuca a maceta Deixa elas apaixonadas Guinor machuca a maceta 3 telas apaixonadas thế Que se apegar pra que? Sabe que nunca prestei Que se apegar pra que? Sabe que nunca prestei O meu tabucetacinho E se foda que errei O meu tabucetacinho E se foda que errei E se apegar pra que? Sabe que nunca prestei Que se apegar pra que? Sabe que nunca prestei DJ Rodrigues A-a-a-Ac-abrabanda 17 Esse é o DJ Silvério, mulher pega essa visão DJ Rodrigues, a brava da 17 Que nóis machuca a maceta, deixa elas apaixonada Que nóis machuca a maceta, deixa elas apaixonada Que nóis machuca a maceta, deixa elas apaixonada Que se apegar pra quê? Sabe que nunca prestei Que se apegar pra quê? Sabe que nunca prestei O meu tabuceta sim, que se foda que errei O meu tabuceta sim, que se foda que eu errei Que se apegar pra quê? Sabe que nunca prestei Que se apegar pra quê? Sabe que nunca prestei